Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor com vários youtubers aqui no Minecraft 1.17 no qual hoje eu tenho um segredo pra revelar. Galera, a verdade é que... Cabeça de baracu é a cabeça mais da hora do jogo. É isso, revelado, revelado. É nada gente, e aí, como vocês estão? Faz tempo que eu não gravo com a bicana, faz uns três vídeos. Enfim, no vídeo de hoje tá pra rolar muita coisa legal aqui no servidor. Porém, eu não vou contar não, vou ter que assistir pra saber. Aliás, mas antes, gostaria de já pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo, ó. Deixa o gostei no vídeo, que é muito importante. Se esse vídeo de hoje, esse, esse em específico, pegar 33.333 gosteis e a gente ganhar 3.333 inscritos ainda hoje, eu vou fazer uma maratona de TopCraft postando dois vídeos por dia. Então, mano, a chance tá aí. Deixa o gostei, se inscreve no canal e manda pra algum amigo comentar alguma coisa e se inscrever, fechou? Aliás, e muito obrigado por todo o apoio que você tá dando recentemente no canal. Mano, de verdade, eu tô bobo. Obrigado do fundo do coração. Vocês é top demais, gente, na moral, valeu. Agora é o seguinte, eu comecei o vídeo aqui, por causa que vocês vão ver que aconteceu uma coisa quando eu tava aqui ontem. Então, assistam aí. Ali, ó, Pedro, você tá aqui, ó, o larapio ordinário, fazendo nada pra variar. Ô, 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 ô. O que é isso? Mano, você tá fazendo cosplay daquela personagem do Bob Esponja? Ah, porra. Acende. Acende. É senhorita Pufo. Não, acende esquilo. É senhorita Pufo. É, pô, é isso aí. Vocês caras não sabem de nada, né, mano? É, por isso que eu sou a máscara, vocês não valem ver minha cara aqui, ó, essa vergonha que você passa. Ô, LG, LG, eu tenho ossos sérios pra tratar contigo, mano. Bem sério com essa sua cara, né? Enfim, pode falar. É, bem sério. Foco. Seriedade. É, você lembra que você tinha comentado comigo pra eu embaixar um pouco o preço, né, no favor, ser mais leve e tal? Tá, tá. E aí? E aí que eu ia cobrar pesado de você, velho. Eu ia pedir algo muito insano. Só que como você resolveu aqui que ia pegar metade do diamante comigo, pra eu diminuir um pouco o preço, eu vou te passar um trabalho braçal. O que que você acha? Tá, pera. Depende o que, né? Fala aí, fala aí. Ó, eu tô indo agora, eu preciso coletar bastante areia, inclusive o YouTube, o YouTube já vai me ajudar, e eu queria contratar você pra ir junto. Não é contratar, né? É cobrar o meu favor. Eu vou ter que, então, basicamente, pegar areia com você, as coisas? Exatamente. Pegar areia, só pegar areia, mano. Só trabalho braçal, a gente nem precisa se falar, nem se olhar na cara, a gente só pega areia. Tá, por mim tudo bem, só que a minha pá tá horrível, você vai ter que me dar um upgrade na pá, cara. Hum, sei não, hein? Cara, se você não quiser, eu vou assim, normal, mas vai demorar bem mais pra todo mundo. Deixa eu ver, deixa eu ver, só pai, deixa eu ver. Não, mas essa aqui já serve, Elige. Não serve não, não serve não. Ela é diamante, não serve não. Você quer gambelar o cara, velho? Já tá devendo o favor pra ele? Sim. Quer ganhar mais em cima do favor que você deve? Como assim? Ó, me diz uma coisa aí, vocês dois. Vocês dois que utilizam. Algum de vocês aí utiliza bastante a brother card lá, a broderagem? Eu utilizo até aqui bastante. Algum de vocês consegue ir lá pegar pá pra gente, mano? Eu tenho algumas esmeraldas. Você quer pegar pá e usar até quebrar? Exato. Só que a gente vai ter que encantar rapidinho no Dende lá, mas a gente consegue rapidinho. Alguém de vocês tem brother card pra pegar? É, eu tenho lá, eu tenho lá. Ah, beleza, vem cá, Elige. É, então, pelo jeito, eu vou ajudar o Apu a pegar um pouco de areia e já vai diminuir um pouco do por favor. Menos mal. Gosto disso, gosto disso. Mal sabe ele que eu ia ficar, tô fazendo nada hoje, então eu tô com tempo pra fazer isso. Enfim, bora lá ajudar ele, né? A few moments later. Tá bom, terminei de ajudar o Apu. Eu ganhei uma página drita nessa brincadeira, então pra mim tá ótimo. Ele deu upgrade na minha pá. Aliás, aproveitando o Jess Online, vamos na casa dele e ver se ele respondeu o nosso livro. Tá, o Jess saiu bem quando a gente chegou, mas deixa eu ver se ele deixou o livro aqui. Tá, coloquei pra ele assinar, né? E ele colocou... Why? Tá bom, tá? Ele aceitou. Então, deixa eu ver se ele vai entrar de novo e a gente faz isso já. Hum, então você assinou o meu livrinho. Cara, eu tava desconfiado que era você. Porque você falou que você acha que eu não estou sempre sendo do seu lado. Seria ou você ou o Apu. Então era 50%, 50%. É, então, é que querendo ou não, tentaram me incriminar com aquela cabeça sua, né? Então eu acho que... Eu não sei se eu posso confiar em você. Cabeça? Botaram a minha cabeça? Jess, nesse olho tá onde? Não, não, não. Aquela sua outra cabeça lá, amarela, que tem orelhinha. Aquela que eu ganhei do coelho? Você é o coelho. Não, eu ganhei a cabeça do coelho, Aligi. Eu já te falei isso antes. Não confio. Eu acho que você é o coelho. Mas tá, 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 tá. É o seguinte, o Apu tá de muita artimanha e eu acho que ele tá tentando incriminar ou você ou eu. Então eu quero me unir contra ele. Na real, você já viu o que ele fez? Não, eu tô sabendo. Mas calma, calma, calma. Como a gente vai se unir? Porque eu lembro que você tinha falado que você tinha interesse que eu participasse do seu grupo. Como assim? Ah, sim, 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 claro. Então... Eu tenho interesse em que você entre na Associação Bigode, Jess. Eu vou poder usar um bigode bacana desse? Você vai poder usar um bigodão e tu vai ter um terno também de mafioso. Caraca, que da hora, mano. Eu topo demais. Mas pera, pera, pera. O que essa associação faz? Qual é o objetivo dela? E quais são os participantes? Os participantes atuais são dois agentes secretos, que são secretos. E publicamente, atualmente, é só Nogal. Ah, e como que eu faço pra ser um agente secreto? Você quer ser um agente secreto, né? Bom, basicamente... Então, amigos, eu estou do lado do Apu, se é que você me entende. Do lado. Eu não posso andar com bigode pra lá e pra cá. Concordo, concordo. Então, ó, seguinte. Então você vai entrar na Associação Bigode, se você quiser, é claro. Só que você tem que ter uma coisa em mente. O nosso objetivo não é ficar rico, não é dominar o servidor. Não é nada desse tipo. Nosso único objetivo é acabar com o mal. Aquela pessoinha lá, que tá roubando todo mundo, tá entregando construção, tá causando caos. Ou até aquela pessoa que tá abusando do poder que nem era pra ter, tipo, fingindo ser presidente. Essas coisas assim, sabe? O objetivo é acabar com o mal. Só que é o seguinte, a gente não faz isso pelos players. Tipo, eu não faço isso pelos jogadores. Eu faço pela cidade. Eu gosto da cidade. Então, se alguém entrar no meu caminho, eu não ligo pra pessoa. Cara, é o que eu sempre quis fazer nessa série, mano. Eu quero fazer o bem. Eu quero ajudar, mano. Eu só não sabia como. Seguinte, então, você aceita? Eu aceito. Vai ser um prazer fazer parte dos bigodes. Cadê o meu bigode? Cadê a fantasia? Quer dizer, meu terno elegante. Bom, primeiro aqui, o seu banner secreto dos bigodes. É todo seu. E o seu tridente da Associação Bigodes. Caraca, eu ganhei um tridente. É. Ele é meu mesmo? Todo seu. Só não deixa o pessoal ver, né? E esse banner do bigode também não deixa ninguém ver. Mas é todo seu. Ok, ok, ok. Então, seja muito bem-vindo à Associação Bigodes, Jess. Tá se sentindo bem? Tá tranquilo. O Apu não tá no servidor. Eu posso ficar usando essa skin por enquanto. É, mas não se esquece. A gente tá aqui pra fazer o bem pra cidade, ok? Eu vou fazer muito bem pra cidade. Você pode ter certeza disso. Tá, então, pra começar, que tal a gente ir atrás de descobrir quem foi o malfeitor que fez aquele negócio da cabeça do coelho? Mano, que história é essa? Me explica. Você me acusou de coelho, mas não explicou o que aconteceu. Então, sabe aquela cabeça de coelho dourado que tinha acima do gabinete do Apu? Sei, eu vi, eu lembro disso. Então, quebraram ela e destruíram a minha loja e fizeram uma cabeça gigante no local. Só que eu sei que você não tava online no servidor. Por mais que eu acredite que você seja o coelho, você não tava online. Então, eu sei que não foi você. Então, eu não sou coelho, né, OLG? Então, eu acho que tem alguém se passando pelo coelho, entendeu? Pra aproveitar pra poder fazer os crimes. Por que você acha que tem alguém se passando e tá continuando me acusar? Talvez eu não seja o coelho, OLG, talvez, enfim, me mostra, vamo lá. Tá, vamo lá, vamo lá, assim você vai provar sua inocência ou não. Olha, você não vai pelo Nether não, bota a tua elytra. Ah, tá, na última vez que eu usei elytra, eu acho que eu morri, cara. Deixa isso daqui na segunda mão. Ah, é, velho, obrigado pelo preço, gente. Agora, não usa o foguete, usa o seu tridente. Ó, bem na pontinha da água, deixa você soltar que vai voar um montão, é pra lá. Só que abraço. Ah, nossa senhora, eu acho que eu vou ter que treinar isso, OLG. Você consegue, mas vamo, 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 vamo de novo, vai. Vamo, vamo, vamo. Segunda tentativa, tu pula e já abre a asa direto, ó. Tá, beleza. Lá vai! Nossa, velho, que louco! Agora, agora foi. Não, vou, 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 vou. Abre a asa! Ah, mano, tá lagado, eu juro que bugou. Tá, vamo embora, vai. Tô te vendo, vai, vai. Vamo no foguete, vamo no foguete. Olha a cadeia ali que tão construindo aqui, ó. Caraca, galera, olha pra isso, tão construindo uma cadeia de segurança máxima numa ilha, velho. É o K atraso isso aqui, né? É o K atraso, nós temos que tomar cuidado pra não colocarem a gente aqui pro engano, né? Que louco! Não, 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 isso aqui é pros criminosos, né? Aqui não tem criminoso, não, aqui a gente quer fazer o bem. Não, é que o problema é que o próprio delegado, o dono da prisão, ele é bandido. É o foco, ele é ladrão, então tem que tomar cuidado. E o chefe dele é ladrão, que é o apu. Polícia corrupta, chefe corrupto, nossa, tambémzão. LG. É, você entendeu agora, né? Ser um bigode é arriscado, mano, porque pra botar a gente aqui dentro não custa. É, mas a gente tá pelo bem maior, então vale a pena se arriscar, né? Com certeza, vale tudo pelo sacrifício. E beleza, ok, já... Nossa, pera, 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 calma. Já, já, já viu o problema, né? Já viu o problema, né? Tá, alguém tirou a, a, aquela cabeça de coelho... Sim, e... Olha isso! ...e construiu essa. Destruíram a minha loja e fizeram isso. Ah, aqui tinha uma loja sua? Tinha um Iron Golem gigante, do tamanho desse prédio. Ah, eu lembro, mano! Caraca, velho, mas pera. Por que que você acha que não foi o coelho, mano? Você acha que alguém se passou por ele? Por causa que pra mim você é o coelho e... Você não tava lá ainda no dia. Essa é a minha loja. Porque você é um temoso. É isso que você é. Hum, sei lá. Ah, um fato importante é... Sabe quem veio me alertar disso? Hum. O Apu. O cara vai acreditar... Não, 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 não! Quer dizer que é uma coisa suspeita e que eu não confio nele. Eu acho que ele se passou pelo coelho dourado. Então você tá achando que existem dois... Não, na verdade, você tá achando que tem o coelho dourado, que sou eu, e existe um coelho dourado fake que tá se passando por mim... Pra poder me incriminar mais ainda. Exatamente. E eu acho que é o Apu. Eu acho que ele pode estar testando a gente ou algo do tipo. Ou testando você, pra ver se você é um aliado dele mesmo ou não, né? Bom, eu tô aqui com o meu bigode, só que, você sabe, eu posso fingir que eu tô passando informação pra ele, caso você queira. Informação dos bigodes, eu formo ele, só que eu não vou passar a informação talvez verdadeira, ou a gente pode passar uma informação armadilha pra ele, já prevendo um contra-ataque. Uma parada a se pensar aí. Ué, é que tem a armadilha boa. Exatamente, cara. Vamos refletir sobre isso. Cara, eu gostei muito. E sabe o que aconteceu também nesse mesmo dia? Ó, ele colocou isso daqui, se você vir mais pra cá, lembra da estátua dele que tinha? Sei, sei, porque explodiram a cabeça. Caraca, mano, botaram a cabeça do Bruninho no lugar, velho. Sim. Tá, essa é a segunda coisa. Agora volta pra cá. Você vai entender que tem um problema sério, Jess. Volta aqui na praça. Acidente de carro. Mano, socaram o carro dentro do jornal do Daletinho, velho. É, e a última notícia do jornal, antes disso, foi falando mal do Apu. Engraçado, né? Meu Deus, cara, isso tá fora de controle, velho. Isso aqui tá fora de controle. LG, a gente tem que dar um jeito. Nós somos os bigodes, cara. Nós somos o bem da cidade. A gente tem que dar um jeito no Apu, cara. Então, exatamente pra isso que eu queria falar com você hoje. Como que você acha que a gente pode fazer alguma coisa que faça ele se entregar? Ele deixar claro que foi ele que fez aquilo e todas essas outras coisas? Simples. Eu vou me passar por um informante duplo. Eu vou passando as informações pra ele até eu conseguir uma confissão. Eu falo, cara, eu estou do seu lado, mas eu preciso tentar entender o que você quer. E aí eu começo a perguntar se foi ele que fez o ataque do coelho, se ele fez o carro e tudo mais. Sacou? Em troca, eu passo informações pra ele sobre os bigodes. Só que é aquele negócio. Informação, entendeu? Sim, sim. Eu entendo, eu entendo. Olha, uma outra coisa que eu gostaria que você perguntasse pra ele é o quanto ele gosta dos diamantes do cofre. Por causa que eu acho que ele tá tentando juntar diamante pra roubar, por causa que ele não gasta com nada. Ele cobra imposto até da delegacia, então eu acho que ele tá juntando diamante pra roubar. Cara, onde é que tá esse cofre? Só de curiosidade. Ali, ó. Bem ali no segundo andar. Tá vendo a janela quebrada ali? Aham, sei. É bem ali dentro. Tá literalmente todos os diamantes da cidade, Jess. Caraca, de verdade? E isso é muito diamante? Cara, vem ver. Você vai ficar de boca aberta. Nossa, o que que é isso, cara? Você tá entendendo, né? Tem tipo... Não são diamantes, são blocos de diamantes. É, esse é o pagamento da loja. E ele não faz desconto pra ninguém, não é uma hipótese. Ele quer mesmo lucrar. Meu Deus, cara. Olha, gente, a gente tem que fazer uma coisa sobre isso. Mas o quê? Deixa comigo. Eu vou infiltrar. Eu vou pegar informação com ele. Eu vou descobrir tudo. Por que ele quer tanto diamante. Se foi ele que fez essa casa de coelho, essa cabeça de coelho. E se foi ele que enfiou um carro no diário da Letinho, cara. A gente precisa descobrir se ele que tá causando isso tudo. É, cara, ele tá realmente complicado. Mas seguinte, Jess, mudando de assunto totalmente, a concessionária tá aberta. Tipo, não tá pronta. Eu não decorei ela ainda. Mas já tá aceitando pedidos. Então, eu tô ligado que você tem interesse em ter um carro cyberpunk e tudo mais. Quer fazer a encomenda dele já? Cara, eu quero, mas você não precisa fazer ele ainda. Porque eu quero terminar de construir minha casa. Porque na frente da minha casa vai ter uma rua. E aí, que ele vai ficar, entendeu? Tem que colocar lá. Mas, tipo, eu não vou fazer ele agora, assim. É que eu tenho que importar com um amigo meu da China. Então, eu tô só anotando os pedidos já. Tá, beleza. Então, pode anotar aí o pedido do carro cyberpunk para Jazz Ghost. Também conhecido como Jazz Ghost Bigode. Jazz Bigodes. Você quer um cybercarro? Cybercarro. É, você quer ele na frente da sua casa, né? Mais no futuro. Exatamente. Vai ter uma rua lá, não tem segredo. Você vai ver lá. É só estacionar ali pertinho da calçada. Tá bom. E o carro cyberpunk, pra você, tá acessível o valor de oito diamantes? Acessível o braço! Tá, beleza. Então, oito diamantes. Então, em breve, eu mando no seu e-mail jazzcoelhinhodourado, arroba o hotmail. Eu mando as fotos do carro, beleza? Beleza, meu querido. Eu não vou precisar mais disso. Muito obrigado por me convidar. E deixa comigo, cara. Vou tirar a informação do nosso apuseira. A gente vai descobrir o que tá acontecendo aqui nessa cidade. Porque a gente é os super-heróis daqui. Somos os salvadores de Top City. Tá bom. Falamos com o Jazz. Sucesso, sucesso. E eu ainda fico um pouco tímido como eu falo com ele. Ah, quero perder isso. Quero que eu falasse mais soltinho. Mas, deu tudo certo. Ele é muito legal. Fico muito feliz. Porém, agora, nós vamos falar com uma das nossas melhores amigas. A Nogar. Ela tá por ali. Então, vamos tentar vender umas cabeças pra ela. Achei que eu tenho mais, né? Nogar. Oi. Cadê você? Estou cuidando das raposinhas. Onde? Aqui, eu cheguei aqui. Cara, eu quero ver, quero ver, quero ver. Aqui, 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 ó. Qual dessas que é minha? Pode escolher. Você tem uma name tag aí? Não. Tem que comprar. Ah, nego. Eu quero chamar alguma de Juninho. Juninho. Juninho é nome de raposa. Ué, você pode, quando você levar, você pode chamar ela. Ah, não, eu quero deixar ela aqui. Tá tão bonitinha aqui. Deixa ela com a família. Ah, é? Ah, por que não? Vai separar a família pra quê? Ah, então tá bom, então tá bom. É, não tem que ser maltratado, eu quero tirar. Não, claro que não. Ah, tá, pera, pera. Eu não venho aqui pra esse aqui, não. Ó, tenho cabeças. Opa! Meu Deus. Ó, tem Never Nova, tem do Delete com doença, do Delete normal, é a com doença matada pelo Cotox. Tem a da Johanna, tem o do Kaduxim, tem o do Muka HD, tem o do Jazz matado por mim. Ah, de Nova é essas. Tem interesse em alguma? Tá, ó, a da Johanna e do Kaduxim eu tenho. Sim. Nenhuma é matada por mim, mas tem. É. Tá. Sabe o que eu tava pensando em fazer? O quê? Tipo assim, tem a parede das pessoas original, né? Das cabeças original. E aí, sabe o que que deram uma ideia? Deu fazer a outra parede como se fosse a segunda geração Pokémon, só que é a segunda geração do Pooh. Ah, tipo, evoluído, né? É, volta de cabeça diferenciada. Ó, eu tenho uma do Delete dodói aqui. E tem uma do Never, versão é Jojo, né? Tá, pera, eu não posso pagar muito caro por isso, não. Eu tenho, você tem a do House já? Eu tenho uma do House aqui. Ah, eu tenho uma, mas não sei se é essa aí, não. Parece que é de trabalhador, né? Não sei, deixa eu ver. Tem um acesso... Cuidado, entre. Boa. Ai, agora entra rápido. Ai! Ué, era só abrir a trapdoor. É, mas tu abriu e eu saitei na escada. Meu Deus. Pronto. Ah, você tem já. Ah, eu tenho, eu tenho. Você tem já, você tem já. Tem a do Foca, tem aquela do Foca de capuz, tem a Dayu já de cabelo rosa. Aí vai ter a do Delete diferenciada. Eu acho que eu expandi as coisas aqui. Não sei pra onde. Você quer encomendar então uma Dayu de cabelo rosa? Caraca, caraca. Tô perguntando, tô perguntando. Tá, mas tem que ser barato isso aí. Não tô, não tô podendo pagar muito caro, não. Pera, tem alguma daqui que você quer comprar já? Ah, a do Delete. Com a Foca Ladrão ali, você não tem a Foca Ladrão. Você tem Foca Normália? A Foca Ladrão, tem. Não, eu tenho o Foca Ladrão também. Cadê? Pera, cadê? Minha cabeça é repetida. É pra eu ter, é pra eu ter. Calma aí, deixa eu verificar, mas é pra eu ter. Agora aqui não tem. Aê, tô aqui, achei. Não! Não! Faltou uma cabeça sua lá com a maquiagem, né? Caraca, não. Aquela eu não preciso. Tá, não, pera. Essa cabeça sua diferenciada, vamos deixar pra outra hora. Eu quero a do Delete, sem ser cataporado, e a do Neve. Pera, você quer a do Delete normal? A com catapora? A Delete normal é essa aqui. Ah, não, a Delete normal é essa aqui, hein? Aí tem essa... Sim, mas eu tenho a doida e a doida com doença. Não, sem doença, sem doença. Eu não vou contaminar minhas cabeças, não. Ué, tá, tá. E você quer a do Neve, a do Neve de anime ali? Aham. Tá, mais alguma daqui ou não? Essas duas, essas duas, mas depende do preço. Tá, que tal, hum, três diamantes cada? Caraca, caraca. Não, 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 desconto de amigo. Dois e meio cada. Tá, sim, dois e meio, seis. É, é, é. Eu parando pra fazer a conta. Caraca, parada. Nossa senhora. Para, tá difícil, tá difícil. Só pelos seus problemas com matemática aí, eu vou perdoar. Aí, então, você vai querer encomendar a Dayu Rosa? É, todas as que tiverem variação aí, vai ser legal, mano. A do Foca que eu já tenho, essas aí que eu já tenho. E se eu arrumasse pra você essa daqui com esse novo apetrecho? Nossa, vai ser stonks. Vai ser stonks. É, só que a normal ele já cobra 10, né? Acho que com a apetrecho ele vai cobrar mais caro. E tem minha taxa de lucro também. Ih. É, só que a parte, a única, o problema é que só eu consigo essa aqui por causa que ele, ele, ele... Pera. Então, meio que só eu posso. Tá, eu vou conversar com ele, daí eu te falo depois, então. Ah, dá certo. Ah, tem, 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 tem. É, esse é meu, esse é meu. Ok, eu vou precisar minerar também de qualquer jeito, que eu tô... Eu vou ter que pagar uns dimes aí pro Bruninho. Ih, se ferrou. Tá bom, mas... Então, eu vou ver se eu arrumo mais cabeça e a gente se fala, então. Pode ser? Tá bom, muito obrigada. Olha só como é que tá ficando bonita a minha coleção. Tá bonita, né? Tá bonita. Você que eu gostei, é legal. Caraca, caraca. As pontas do teu bigode ficam pra fora, parece que o coelho tem uns dentes, mano. É, é o poder, é o poder. Tá bom, mas tá isso, então. Tchau, Nogar. Tchau, tchau. Tá, hoje foi um dia estranho. O Jess tá no bigode, consegui vender algumas cabeças pra Nogal, consegui diminuir o preço do meu terreno graças a um favor que eu fiz pro Apu, investiguei o coelho dourado e, no último momento, não sei se vocês perceberam, mas eu falei pro Jess, vou enviar as fotos do carro no seu e-mail, jesscoelhodourado, arroba hotmail.com, e ele falou, tá bom, ele não falou mais nada. Ele, tipo, foi inconsciente, então eu acho que estamos mais perto de ter certeza se é o coelho dourado ou não. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio, porque no vídeo de hoje já tá bom. Beijo com vocês amanhã, espero que tenham gostado, deixa o gostei, e é isso. A gente falou, ui, opa!